Olá, muito boa tarde. Desde o início da manhã, já estão liberados os saques das contas inativas do FGTS. Até o final da manhã de hoje, a Caixa Econômica Federal já tinha efetuado 700 mil pagamentos, liberando um total de 163 milhões de reais a 320 mil trabalhadores. Pouco antes das 8 horas da manhã, já tinha fila para atendimento na Agência Central da Caixa Econômica Federal em Porto Alegre. O bancário Luiz, que nasceu no dia 1º de janeiro, também foi um dos primeiros a ser atendido. Por enquanto está sendo rapidinho, está bem bom, bem tranquilo. Falta botar a mão no dinheiro agora. Ah, esse aí, estou ansioso já, né? O atendimento ampliado nas agências da Caixa Econômica Federal vai até a próxima terça-feira, dia 14. No sábado, amanhã, portanto, vai ter atendimento das 9 horas da manhã às 3 da tarde em 91 agências do Rio Grande do Sul, nove delas aqui na capital, inclusive a Agência Central aqui na Praça da Alfândega. O atendimento é exclusivo para quem tem contas inativas do FGTS. As agências vão estar abertas para pagamentos, solucionar dúvidas, fazer acertos no cadastro dos trabalhadores e na emissão do cartão cidadão. Quem não tem acesso à internet pode fazer a consulta no atendimento expresso da Caixa. No outro atendimento é necessário o cartão do cidadão. Inclusive, nós podemos, no caso dos saques, né? Todas as pessoas nascidas em janeiro e fevereiro já estarão com o valor disponível, havendo contas inativas, né? E nos caixas eletrônicos das agências pode ser feito saque sem cartão até R$ 1.500. Saque com cartão é até R$ 3.000. A partir de hoje, começa o pagamento para os trabalhadores nascidos em janeiro e fevereiro. Em 10 de abril, para os nascidos em março, abril e maio. Em 12 de maio, para os nascidos em junho, julho e agosto. Em 16 de junho, para os nascidos em setembro, outubro e novembro. E em 14 de julho, para os nascidos em dezembro. Os saques devem ser feitos até o dia 31 de julho. Em todo o país, 4 milhões e 800 mil pessoas têm direito ao benefício já neste mês. Uma graninha extra que sempre chega em boa hora. A maioria deve receber até R$ 3 mil, dinheiro que vem em boa hora. Pagaria todas as dívidas que eu tenho em atraso, assim, né? A prioridade seria comprar um terreno, uma casinha, né? Dar entrada. Já para quem tem o bolso mais folgado, os planos são outros. Acho que ia viajar para o Nordeste. Em março, no Estado, tem direito ao benefício 3.300 pessoas, o que vai movimentar 420 milhões de reais. O saque só pode ser feito de contas inativas, ou seja, aquelas que não recebem mais depósitos do empregador. Estão aptos a receber trabalhadores que pediram demissão ou foram demitidos até o dia 31 de dezembro de 2015. Mas nos últimos dias tem reservado uma surpresinha. Quem já havia consultado o saldo a receber se deparou com o extrato da conta zerado. Então o que acontece é que o extrato da FGTS fica num sistema e para viabilizar o pagamento já no primeiro dia do calendário é feito um débito nessas contas e o dinheiro fica disponível num sistema de pagamentos da Caixa. Para que a pessoa possa receber com crédito em conta, ou ir no caixa da agência, ou sacar nas lotéricas, né? É um outro sistema, então ninguém precisa ficar preocupado porque é simplesmente uma questão operacional. Tudo esclarecido, o melhor a se fazer é aproveitar o dinheiro de forma inteligente. Segundo este especialista em finanças pessoais, pagar dívidas deve ser prioridade. Já para quem não deve na praça... As pessoas que não têm endividamento nenhum, é importante sim que todos temos necessidades, que possa ir ao consumo. Parte desse recurso vai ao consumo sim, mas também que procure reservar algum dinheiro para que possa começar a partir daí, se reorganizando o orçamento, fazer um investimento. O saque das contas inativas pode ser feito em lotéricas, correspondentes e no autoatendimento da Caixa. Basta apresentar o cartão social, a carteira de trabalho e a rescisão contratual. Basta apresentar o cartão social, a carteira de trabalho e a carreira 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 de trabalho.